Música Eu quero adorar, eu quero escapar, eu quero vitória, a quem merece glória, a quem merece glória, a quem merece o coração. Santo, o poder me entregar, me vestir no meu orgulho, minha dele eu vou amar, e dizer que é Santo, Santo, é o Senhor que nos vê, a quem merece glória, a quem merece glória. Glória ao Senhor, vem com Deus, e para sempre. Música 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 Música